Olá pessoal hoje vamos ver o preparo aí de um hambúrguer direto da Coreia então se você gosta de conteúdos como este pedido de rua coreana e de diversos outros países se inscreva aqui no nosso canal vídeos novos de quinta a domingo 7 horas da noite horário de Brasília né o nosso horário de postagem e vídeos shorts na vertical de segunda a quarta-feira também a postagem sempre às 7 horas da noite horário de Brasília esse é o vídeo do canal e vamos ver eu preparo de um um sandubão de hambúrguer com bacon carne e ovo o borgão e todo mundo gosta né não tem jeito preparado a forma diferente ó tá chapa aí mas tem uma grelinha também ó em geral esses hambúrgueres que a gente vê aí galera faz tudo na chapa direto na chapa e isso aí tem a frigideirinha ó ó a quantidade bem considerável de óleo e ver que o negócio é artesanal mesmo ó o hambúrguer comenta aí galera quando vocês pedem hambúrguer artesanal que ponto de carne vocês pedem mais para o mal passado ao ponto bem passado e aí ó vai batatinha frita também e já que é para sair da dieta vão sair direito tem que ter batata cara mas é muito óleo nossa senhora você come um hambúrguer desse aí sua artéria já em top na hora os mcdonalds podia chamar de mc infarto tá doido a maionese colocar uma alface tomate quer ver o que é tipo mesmo o nó colocou pimenta a nossa senhora mostrou pimentada a curta é uma comidinha apimentada e aí e aí e aí e aí O hambúrguer tá bonito, mas... Nossa, foi muito óleo. Fica um negócio artesanal mesmo, que o hambúrguer tá até desfazendo. Aqui ficou bonito. Ficou. Cebolão, dané de cebola. Esse negócio vai ficar gigante. Devia ter que colocar um palito aí pra poder estabilizar esse pão. Ah! Foi só falar? Dá pra colocar mais bacon aí, pô. Uma tira de bacon só, o tamanho desse hambúrguer. Caramba, olha a altura disso daí. Ah, batatinha. Nossa, a batatinha deve tá crocante pra caramba. Vê pelo barulho, né, na hora que caiu no prato. É, galera. Muito bem richado o hambúrguer. Ó o bacon aí, que eu acho que poderia ter colocado mais uma tira. Pelo menos. Tem gente que não dá conta de comer isso aí tudo sozinho, não. Cara, você tem que estar com muita fome. Muito grande. Muito grande. Então galera, mais um vídeo aí de comida de rua coreana que eu trouxe pra vocês. Nesses últimos dias eu tenho postado muito vídeo comigo de rua coreana. Espero que vocês tenham, vocês estejam gostando. Então vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreve no nosso canal. Vídeos novos de quinta a domingo, sete horas da noite, horário de Brasília. Vídeos nesse formato aqui. E vídeos shorts de segunda a quarta-feira também às sete horas da noite, horário de Brasília. Também nos siga no TikTok. Procura por Veja Aqui Reacts, que você vai encontrar o nosso perfil lá na outra plataforma. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima.